como é oi ou hello? eu tô com medo da muro na sua cara eu tô com medo da sua mãe, ele falou que ódio que ódio a gente tá aí, por quê? hello, gente e aí, como é que vocês estão? sejam muito bem-vindos ao meu canal é meu é meu gente, vão lá no canal escolha a minha das aí nos comentários eu nem bem cheguei acho que você ia fazer divulgação ah, o meu também vai sair vídeo no meu canal aqui, gente, vão lá não sei o que ele vem quando sair desse, vão assistir lá o outro viemos aqui pra fazer um spa day de amigas pelo assim que eu vou botar a musiquinha e aí, o que é que acontece? a gente vai ir pra um date ali a gente vai estar atrasado, com certeza sim, com certeza e aí a gente tá gravando a música comigo pro canal de Lívia mas antes a gente tem que fazer a preparação, né? espera, espera, né? você sabe e aí, viemos gravar pra vocês também o spa day então acompanha aí direitinho, tá? a gente já fez o cabelo não é da pele, não é da pele olha como tá ali, ó a gente vai até botar a nossa linha aí os pelinhos, porque já tá foda é, que pena botar vocês aqui no cantinho pra começar a gente vai começar na pele era pra estar lavando, né? vai sentar porque você tem que lavar primeiro vai poder passar sabão aqui e passar alguma coisa lá, né? é, então levanta aí pra pegar o sabão vai que eu vou botar aqui o pessoal você trouxe o seu ou foi? sim que milagre que milagre, mascarinha Lili trouxe o sabão dela epa, milagre não, que agora eu trago ah esse sabonete eu não misturo não, entendeu? o meu é diferente de amor ah, eu sou primária então vale mostrar o meu é tudo de skincare que eu trouxe fosse só esse deixa eu ser tudo seu entendi, tá tudo bem não ligo não bora lá, começar mentira, nossa vale, olha essa cara aí, vai não ligo não tem que ser um vídeo vibe, clean não, gente, tem que ser quem te é não é parte de vídeo clean, não gente, tem que ser quem te é, entendeu? um negócio de vídeo clean, cara não, vídeo clean é no TikTok não, eu não queria saber quem tá arrepiado vai começar uma olhando o rosto com isso aqui, com essa água, minha irmã tá limpa essa água, né? porque senão vai ficar pior do que já tá agora tá limpa, eu acho lavar, tá? vou pegar uma esponjinha essa esponjinha não trouxe nada tem nada pra passar assim no rosto? tem outra ali, tá? igual essa, peraí a gente usa o sabonete da Garnier não é publi, mas é porque esse sabonete é maravilhoso entendeu? e aí tem que falar eu falo pra todo mundo esse sabonete um pouquinho o meu sabonete desse você que me deu, lembra? aham e aí você gostou, ele não arrumou mais, né? aham e se o negócio na cara eu vou levar só daqui pra cá por quê? porque você quer goiça? porque você quer goiça? menina, pode ser goiça gente, tipo assim tem vez que você tá no caso sem se fazer nada dá vontade de fazer um skincare de se cuidar, né não? e aí fica lá só curtindo a vibe principalmente o que é final de semana é fica só curtindo a vibe eu faço skincare de noite, velho eu tô amando fazer skincare de noite porque no outro dia a pele amanhece muito bonita aí você passa de manhã aprenda a fazer de noite também você vai ver pode botar aqui uns dias você tá planado você vai dar frio sim ela brinca as coisas comigo e não fala, entendeu? vamos dar um minutinho você vê como é que tá quando você grava skincare clean não é assim que você grava o rosto tão pleno agora tá muito bagaçada faz um clean, clean isso ai, minha mente tá saindo do lugar meu Deus, que espadeio é esse? realzão é realzão que nem eu queimou porque as blogueiras fazem aquele bem clean que nem você queira gravar mas não é mais tá impossível que o clean vai, deixa eu ver eu tô saindo o baby é bem colado da gata ai, agora a Lívia mascarinhas vai lavar o rostinho bem clean blogueira de skincare, entendeu? então tem que saber fazer as coisas só tirar o cabelo da gata aqui que tá caindo ai, é assim que faz? passa a mão devagar assim tá lindo, Lívia chega, não precisa sensualizar entendeu, meu amor? você tá fazendo pro canal você não tá dando pra ninguém aqui agora a gente vai esfoliar a pele, tá? como é isso? eu vou esfoliar aqui, ó faz tempo que eu não faço isso meu skin, que a gente é tão simples só o sabão hidratante esfoliar a pele é bom a gente vai usar esse produto aqui da Rica é um produto de carvão e tomate um bastãozinho assim gente, é muito bom eu uso isso o tempo todo mas molha a pele uma ideia que a pele aí vai com a bunda eu tô amada já pra bunda tá bom, você tá certo? você não tirou, não? não não sei coisa, eu sei que é tudo vem aqui assim, ó calma, eu vou tirar é sério? não, não fiz aqui vai passando assim fazendo movimentos circulares vai até aqui ah, esse que eu nunca vi Rica você nunca viu Rica? ah, já vi Rica eu nunca vi esse produto aí você usou? não sei se você quer no Instagram não vi, não então você não assiste direita porque foi a primeira coisa que eu fiz você pulou a minha história, não foi? não, claro que eu não parei imagina pulou nada eu não parei isso, né, gente olha, depois de passar no rosto todo você vem com a mão mesmo movimentos circulares, tá, gente? de baixo pra cima assim, ó só pra fazer essas coisas é movimentos circulares, né? isso tá molhada essa pele? é não cadê? seco aí esfrega bem nessas partezinhas que tem cravinho nariz, né? uhum testa mas tem e queixa aqui eu tenho muito do queixa e na rapaz aqui mas sua brancelha você quer fazer essa brancelha? eu é? uhum confia? você viu que eu arranquei meu pedaço da minha sobrancelha e eu desde que eu tava fazendo skincare? você não viu? você pula a história mesmo, né? daí eu vi que você falou que você arrancou sua brancelha mas tipo assim é só o pé aqui de baixo não tem muito pelo não tá agora a gente vai passar uma máscara essa daqui da Mari Maria tá menina essa do pão tá falcando máscara de não sei não tem nome não não tem nome a máscara é da Mari Maria mas ela é assim que ainda veio fazia isso que quer um tiquetante pera pra ter uma espátula aquele é bora com o dedo mesmo eita que a gente vai fazer uma bagunça aqui, né? aí vai passando no rosto assim, ó e deixa secar é aquele que tipo assim arranca lá eu acho que é eu nunca dei nem consegui não consegue não hoje tem que misturar eu acho que é com a espatulazinha, velho você ganhou isso você ganhou isso não vai ser com o dinheiro claro, Lívia porque aí você ganhando você ia testar logo ai, queridinho não vou dar pra ler grava aqui misturando isso ai, gente, que lindo olha Mari Maria se arrasou meu Deus a gente passou tudo sem misturar calma que a gente vai fazer certo agora tá com o dedo mas não façam isso com o dedo não pra gente vejam o que a gente faz e não mais eu me embolei mas vocês me deram faça o que eu faço não faço o que eu mando não faço o que eu faço é? não é assim não mas tudo bem referência de cor velho que lindo precisa de passar também nariz queixo ai, que lindo ai, tá bem empática rosinha pronto agora eu vou deixar secando aqui, tá? e aí daqui a pouco eu mostro o resto das coisas pra vocês estamos aqui no skincare, gente ó que linda essa máscara a preparação pra ver espia 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 se esse menino aparece com a banhosa com a banhosa de time olhem o processo que a mulher tem que fazer pra sair de casa, viu? a gente tá gravando todos os detalhes lá no canal de Beza assiste se sair desse vídeo vai ficar na dor assiste toda essa preparação tá bem legal, né? máscara seca agora a gente vai tirar na verdade a minha não tá 100% seca não gente, porque eu passei muito mas como estamos atrasadas pelo date da gata da gata não da gata não nosso date bora tirar como é que tira? não sei tá com água ela se cascou, né? ela se cascou ela se cascou ela se cascou ela se cascou pode tirar com ela a criança sacando a máscara eu tô saindo da madre eu tô tirando, entendeu? sério, não Lívia tá usando da Garnier olha a CME silêncio, silêncio, silêncio pronto ai que delícia, né? olha, vou botar vocês aqui na luz até o toque da pele pra outro, né? nossa, que delícia pronto toque em toque direitinho nem acho que a Liz é incerta com essas coisas assim o rosto é só isso, né? protetor labial pra hidratar os lábios outra coisa que eu ganhei eu já ganhei não uso nenhum skincare, ok agora a gente vai pro corpo no corpo a gente vai começar descolorindo os pelinhos não é na sobrancelha não? ah, é a sobrancelha a sobrancelha tá precisando ela vai tirar o meu peito porque eu não sei, né? tem várias geletes ela vai tirar a sobrancelha espiando e dando pra descerto, viu? calma, você não confia em mim não? confia? confia, eu não confia eu não confio tirar, limpar os pelinhos aqui que crescem ao redor da micro porque Lívia e a mascarinha se tem micro ah, aqui é tudo micro toda plastificada já mandou mensagem aqui perguntando, viu? e a gente ainda tá nesse lugar tá certo mesmo vai dar tudo certo a gente tá saindo com a doente três, não, duas três com essa agora três com essa e sempre as meninas são amigos, né? uhum e é que possui também e a gente gosta de pegar de fazer com a terra paz essas coisas que a gente quer sim e é tipo assim é o único doente conhece uma pessoa e você conhece o seu conhece o meu e tal e a gente não se conhece aí não anola o assunto pra o legal e tal aí tem que ser tem que ter amizade, né? porque somos amigas e eles, amigas ficam bem mais fáceis de conversar de ter assunto pra rolar pra não morrer o papo ficar os quatro lá mandando pra cara do outro a gente rindo toda vez a gente ficar rindo pra cara do outro a gente fica rindo conhecendo no Tinder a gente tem que usar um Tinder ainda porque a gente rindo a outra a gente é calhada, gente a gente tem que usar tudo tem que usar tudo opções tinha princesa Gostasso e madame perfeita amei agora vamos fazer a minha tá, gente? eu também tenho o micro, tá, gente? aí fica mais fácil de fazer porque é só limpar cresce o lado estão os produtos pra gente descolorir os pelos compramos essa água, né? oxigenada volume 40 nem sei se é volume 40 que usa, mas enfim e isso daqui pó de colorante da Sunless as pessoas ficam em volques de banheiro ou em praia ou em piscina já tá ardendo muito você tá fazendo com a unha, é? não tá ferida não porque ela deu de manhã assim rápido é, eu tô vendo a gente trair morre oi, meu olho chega aqui eu tô sendo saudável começando a pinicar, hein? eita, que eu não tô aguentando O hidratantezinho agora Gente, eu tenho muito pelo no braço Eu tenho muito pelo no braço Olha como ficou Olha a diferença Olha a diferença Gente, eu li e eu também Dá pra ver, entendeu? Não, aqui assim tá dando pra ver Aqui tá dando pra ver, ó Passar o hidratantezinho aqui pra finalizar o vídeo Porque agora a gente vai terminar o Arrume-se Comigo no canal dela Porque é de maquiagem, essas coisas Mas quando estiver pronta, tudo arrumada Eu volto aqui pra finalizar o vídeo Com o vídeo com vocês Gente, estamos aqui prontinhas Para o nosso quatro paga, amiga E o look da gente, como ficou? Olha o meu espelho, né, Mori? Ficou assim, porque essa coxa tá grossa assim Eu tô levantando a perna assim, ó Ai, eu não vou levantando a perna O look ficou assim Igual sempre, porque somos gêmeos Vocês já sabem, entendeu? Vocês já tem que estar acostumados com isso É, é, é acostumado, gente Entendeu? Pronto Ai, quantos da blusa, gente? Igual Não foi, combinado Não foi, combinado A gente decidiu usar igual Sim, mas a blusa pegou no aleatório E saiu isso aqui Mas é isso Agora a gente vai ali curtir, né Nosso momento Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau